Hoje eu quero mostrar os meus pés de goiaba serrana, como está carregado de flor. Aqui tem três pés de goiaba serrana, os três são em vaso, mas tem três plantas. Olha aqui como é que está isso, de flor e botão. Tem muita flor, tem muito botão. Olha só. Aqui, tem flor por todo lado. Nunca deu tanta flor assim. Ok, peraí. E aí, flores e botões. Aqui tem um outro pé, também tem bastante flor. Agora eu quero ver se vinga nessas frutas pequenas. Já é a terceira vez que dá flor. E eu nunca vi um fruto ainda. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez. Olha que quantidade de flores. Está muito bonito. Tomara que dê alguns frutos para poder mostrar daqui a uns dias. O que nem, por que oừng? É o que eu falo, é o que eu falo. O que eu falo eu? Ór, dom либо! Obrigado.